Abílio Diniz é um dos homens mais ricos do Brasil. Também tem demonstrado um preparo muito grande para conviver com situações de dificuldade. Recentemente, ele decidiu que vai compartilhar mensagens e ensinamentos para todos aqueles que quiserem ouvir e aprender. Uma de suas mensagens mais interessantes consta do vídeo Eu sempre quis ser alguém na vida, disponível na plataforma do YouTube. Reunimos alguns pensamentos desse vídeo e colocamos aqui dando o título de Lições de um Vencedor. Ele afirma que sempre teve uma fé muito grande em Deus e que Deus tem sido seu grande amigo. Na verdade, um amigão. Não tem evitado dificuldades, mas tem ajudado na superação dos problemas, dando a ele conhecimento e determinação para enfrentar todos os desafios do cotidiano. A Bílio defende que autoconhecimento é fundamental. As pessoas devem buscar se conhecer melhor e isso pode ser feito sozinho, cada um buscando dentro de si as respostas para a vida. Quem nós somos, o que importa para nós, quais nossas emoções, nossas reações diante do existir. É preciso prestar atenção no que fazemos. Esse conhecimento nos garante um melhor relacionamento com outras pessoas. nos garante mais compreensão em relação ao comportamento, ao procedimento do outro. Ele destaca ainda que ao longo da vida teve muitos conflitos e que isso é absolutamente normal, mas tem que saber superar, saber se reconciliar. Precisamos ter a consciência de que somos seres únicos. Ele diz, você é único, insubstituível, mas não podemos viver sozinhos no mundo. Em 7 bilhões de pessoas não existe ninguém exatamente igual a você e que todos precisamos nos relacionar. O empresário afirma também que estamos aqui apenas de passagem e que desde sempre ele fez uma escolha. Passar pela vida de maneira marcante, tendo a felicidade como meta principal. Alguns dias a gente fica triste, mas são coisas que acontecem na vida e que em determinado momento ficarão no passado. Sempre quis aprender e compartilhar. Ele diz, sempre tive uma vontade imensa de trocar ideias e compartilhar ensinamentos. Abílio Diniz cita uma frase que ele costuma usar nos seus diálogos e palestras. Quero ser hoje melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que sou hoje. Ficarei muito feliz se deixar algo de útil para vocês. Esse é o nosso canal, Tony Rodrigues Além da Notícia, aqui no YouTube. Hoje trazendo essa grande lição de vida, esse grande ensinamento do empreendedor, do empresário Abílio Diniz. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues Além da Notícia.